O que nós temos que mudar agora, porque o Jesus veio aqui, ganhou o campeonato sul-americano, uma Copa Libertadores, aí nós temos que mudar, porque o futebol europeu é mais rápido. O Zagallo, em 70, jogou como o Barcelona joga com o Messi, sem ser um centroavante, tá? E eu não quero mandar recado para ninguém, o maior recado que o treinador pode mandar, isso sirva para todos os técnicos brasileiros. Levanta a taça. Fala aí, minha gente, tudo bem? Bom, Palmeiras é campeão paulista pela 23ª vez, mas a gente sempre tem de ouvir o técnico Wanderlei Luxemburgo mais uma vez expor o seu recalque em relação ao bom, excelente desempenho do Flamengo de Jorge Jesus em 2019 e também em 2020, por que não dizer ganhando a Recopa Sul-Americana, a Supercopa do Brasil e de quebra, né? O Campeonato Carioca, de quebra, porque dos cinco títulos conquistados pelo Jesus no Flamengo é o menos importante, claro. Mas Luxemburgo vence o Campeonato Paulista, né? E faz disso uma conquista maior do que realmente é, sabemos disso, lógico, o torcedor do Palmeiras também. E aí me vem com essa história de, não, a gente não tem de... Bom, você ouviu aí, eu não vou falar mais nada sobre isso. E ainda cita o Zagallo, né, que em 1970 jogou sem centroavante e tal. É verdade, mas a gente precisa voltar 50 anos no tempo para defender técnico brasileiro? Vamos lá, eu quero falar aqui sobre técnicos estrangeiros, não vou dar aula nenhuma, mas da importância dos técnicos estrangeiros no futebol brasileiro que vem lá desde os anos 20, com Ramon Platter, o uruguaio, que em 1919, inclusive, já dirigiu Fluminense, dirigiu Flamengo em 21, dirigiu Botafogo, Vasco, São Paulo, Palestra, Itália, que depois virou Palmeiras em 1942, e a seleção brasileira no Campeonato Sul-Americano, que era a Copa América de 1925. Ele e Fílpo Nunes, aliás, são os dois únicos técnicos estrangeiros da história da seleção brasileira. Em 1937, chega ao Brasil, ao Rio de Janeiro, um húngaro chamado Dori Krushner, para treinar no Flamengo e implementar no Brasil, mais de 10 anos depois, o WM, que foi inventado, criado por Herbert Chapman, treinador do Arsenal, da Inglaterra, outro técnico estrangeiro, importantíssimo, aí na história do Flamengo, Fleita Solich, paraguaio, tricampeão, né, carioca, 53, 54, 55, dirigiu o Real Madrid e voltou ao Flamengo. Olha só, Fleita Solich. Aí tem o Bela Gutmann, né, húngaro, que dirigiu o São Paulo em 1957, o Feola trabalhou com ele e levou muitas daquelas ideias à seleção brasileira, que seria campeã mundial no ano seguinte, pela primeira vez, aliás, na Suécia, aquele time do São Paulo que teve vizinho, o mestre Ziza. Fio Punões, já citado aqui, técnico da primeira academia do Palmeiras, nos anos 60. Tem vários outros, gente, a gente vai lembrar de vários outros por aqui. Para você ver a diferença de mentalidade, né, o Feola bebeu na fonte do Bela Gutmann e reconhecia isso para levar o Brasil ao seu primeiro título mundial em 1958. Hoje, o técnico campeão paulista, né, com aquele jogo sofrível contra o Corinthians ontem, mais um, né, ele não consegue esquecer o Jorge Jesus, que já está lá em Portugal, faz tempo, né, virou a página já, mas aqui a gente não consegue virar a página. O Mano Menezes disse também que essa modinha de contratar técnico estrangeiro vai passar logo. É impressionante, assim, eu acho uma coisa impressionante. E se esquece de beber a fonte, por exemplo, do principal campeonato, da principal liga nacional de futebol do mundo, a Premier League na Inglaterra. Você sabia que um técnico inglês nunca foi campeão na Premier League? O único, o único não, né, o último técnico inglês nascido na Inglaterra, campeão nacional por lá, foi Howard Wilkinson, no Leeds, campeão em 91, 92, a Premier League começa em 92 e nunca o inglês foi campeão. Tem escocês, Alex Ferguson, Alex Ferguson, no Manchester United, por 13 vezes, mas o inglês não tem. E o futebol inglês? Não melhorou? Graças também à influência de técnicos estrangeiros que foram vencedores por lá. E jogadores estrangeiros, vai lembrar que o futebol inglês, até os anos 80, os times se limitavam a jogadores ingleses, galeses, escoceses, por vezes irlandeses, mas nada mais do que isso, né? Não evoluiu o futebol inglês? O futebol ficou conhecido como o futebol 4-4-2, o chuveirinho, né? Lá atrás, nos anos 60 e 70, por Alphamseid. Então, por que essa negação ao papel do técnico estrangeiro no futebol brasileiro por Vanderlei Luxemburgo, mais uma vez, no momento de comemoração, ele vai lá e tenta alfinetar o trabalho super vitorioso de Jorge Jesus no Flamengo? E é o que choca mais. O português chegou, deu o primeiro treino dele no Flamengo no dia 20 de junho e no dia 24 de novembro era campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Que coisa, né? Será que ele é um guardiola, alguma coisa assim? O Rinos Mitchell? Não, de forma nenhuma, ele é um técnico do segundo, que sa terceiro escalão no futebol europeu e veio no Brasil em menos de um ano, conquistou cinco títulos. Impressionante, né, Vanderlei Luxemburgo? Ah, mas o Luxemburgo parou o Flamengo, parou o Flamengo, aquele empate por 4x4, levou quatro gols do Flamengo e parou o Flamengo. Faça-me um favor, gente, faça-me um favor. É impressionante, né? Jorge Sampaoli e Jorge Jesus, em 2019, foram as coisas boas do futebol brasileiro. Em vez de aprendermos com ele, não. Com eles, no caso, né? Não. Nós negamos isso. Negamos. Fala que aqui na Europa se joga mais rápido. Gente do céu. Vocês assistiram ao jogo entre o Manchester City e o Real Madrid na última sexta-feira. Eu não preciso dizer mais nada, né? O City empatando por 1x1. Aquele resultado lhe dava a classificação, as quartas de final, porque tinha vencido na Espanha por 2x1. E o time continuando indo pra cima. O Palmeiras faz 1x0 no Corinthians, o que faz? Recua. Em dois jogos de futebol, pouco mais de 180 minutos, lamentáveis para uma final de Campeonato Paulista, para dois times da grandeza e da categoria técnica, até, de um Corinthians e um Palmeiras que entram no Campeonato Brasileiro e não brigam por nada, desde que não façam uma grande mudança no meio do caminho, tá? Pra mim, não brigam por absolutamente nada. Se o Palmeiras insistir com o Luxemburgo até o final do campeonato, não vai se criar, não vai ganhar absolutamente nada, tá? Aliás, ontem, eu comentei o jogo entre Internacional e Curitiba. O Internacional, pra mim, foi uma decepção. Venceu por 1x0, é verdade. O time do Curitiba é muito mal do Barroca, mas apresentando muito menos também daquilo que eu esperava do técnico Eduardo Cudê já nessa época no futebol brasileiro. Bom, durante o jogo, na transmissão da Rede Globo, no segundo tempo, Casa Grande, comentarista, e aqui, que eu não quero... Eu adoro o Casão como pessoa, como comentarista, opinião cada um tem a sua. Mas ele disse que o Luxemburgo era o melhor técnico do Brasil, o que motivou uma reflexão na hora. Eu falei, mas o que ele tá falando? Eu falei, não. Quem é o melhor técnico do Brasil? Pra mim é o Tite. Pra mim é o Tite. Tite que foi colocado no bolso na Rússia em 2018 por um técnico também do segundo, terceiro escalão no futebol europeu, Roberto Martínez e a seleção da Bélgica, em que todo mundo... Eu estava cobrindo aquela seleção, aquele jogo que trabalhei, naquele jogo em Casão, inclusive, e que todo mundo sabia que o Kevin De Bruyne ia jogar mais avançado em relação ao que vinha jogando naquela Copa do Mundo, e que o Lukaku ia jogar pelo lado direito. Só parece que o Tite não sabia, né? E, assim, o melhor técnico do Brasil hoje foi jantado, né? Pelo Roberto Martínez. Um bom time da Bélgica, é verdade, com grandes jogadores, mas eu acho que grandes jogadores não rendem se não tiverem um bom comando. Você vai ter lá uma montada de time como aquele, né? Do Washington Rodrigues, do Apolim, em 1995, do Flamengo. Sei lá, Romário, sabe? Era um bando. Não tinha nada, né? Tática ali, zero. Aquele time da Copa João Avelãs de 2000, que tinha Denilson, Gabarra, Edilson, Petty, Alex, não rendeu absolutamente nada também. Então, fica a reflexão por aqui, né? Estamos ainda discutindo o Jorge Jesus, sendo que Jesus já está em Portugal, está chegando o Domenech Torrã. Mano Menezes encara essa vinda de técnicos estrangeiros como modinha, ou seja, é a tal da reserva de mercado, né? Pô, é uma ameaça. Esses caras não podem vir para cá. Ou seja, não se pensa no bem do futebol brasileiro. Não se pensa em fazer no Brasil o que se fez na Premier League, né? A melhora do futebol inglês, a melhora de um campeonato, o campeonato mais competitivo, mais rentável do futebol mundial, a partir da chegada de treinadores estrangeiros e jogadores estrangeiros, né? O que se conseguiu na Europa, o que se evoluiu na Europa graças a técnicos estrangeiros, né? Nas mais diversas ligas ali trabalhando, né? E a gente segue negando isso. Aqui no Brasil é uma pena que não haja um pacto pela memória, pela memória não. Pela memória talvez falte também, mas pela melhora do nível, né? Do futebol praticado aqui no Brasil. E a gente vai se prender nessa história até quando? Ah, mas aqui é o futebol que entra campeão no mundo. Sim, isso foi em 2002. A última revolução no futebol aconteceu de 2008 a 2012 com o Guardiola no Barcelona e ninguém fez questão nenhuma de acompanhar aquilo. Tá bom, pessoal? Logo mais, como sempre, um vídeo aqui no canal. Muito obrigado por tudo e eu vou botar de pé as lives aí essa semana, tá bom? Um abração a todos. Tchau, tchau. 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 Obrigado.